A primeira coisa, João, devo dizer é que não concordo com essa ideia de que o tempo da justiça é diferente do tempo mediático. Hoje em dia eles vivem de braços dados. Devo dizer até que acho que há uma coisa que nós sabemos hoje, é que estamos perante, aconteça o que acontecer, uma seríssima crise do regime. Porque desde duas uma, ou temos um ex-primeiro-ministro que é condenado e isso representa uma crise do regime, é inédito, consolida uma perceção que está muito disseminada de que os políticos são, até prova em contrário, todos corruptos e, portanto, teremos um sério problema de regime que não afetará apenas José Sócrates e o Partido Socialista, afetará mesmo o regime ou, alternativamente, se este processo der em nada, temos uma seríssima crise do regime. Portanto, já não há terceira via nesta dimensão.